Mais de mil pessoas, autoridades políticas, empresariais e convidados prestigiaram as 500 melhores da dinheiro. A sétima edição do evento, que aconteceu na última quinta-feira, 12 de agosto, premiou as empresas brasileiras que ocuparam as melhores posições no ranking da revista. É uma consagração, um reconhecimento que a revista Estudar Dinheiro está proporcionando aos grandes empresários, aos grandes idealistas e empreendedores que acreditam no Brasil, acreditam no crescimento do país e na consolidação do país como uma grande potência mundial. Todas as empresas querem estar nessa lista. É uma lista muito disputada. Então, nós vemos pelo nome e pelos pesos que aqui estão, que ela é uma lista que as pessoas ficam muito satisfeitas de prestigiar e mais ainda de pertencer a ela. Essa festa aqui todos os anos é um marco dentro da economia nacional e eu fico muito feliz de estar participando e também de ver que a cada ano essa premiação e esse reconhecimento com relação aos setores de destaque da economia nacional aumenta. Parabéns a todos vocês! No momento ímpar de crescimento econômico, a Estudar Dinheiro elenca nessa noite as melhores empresas do Brasil por setor, entre elas a grande campeã Brasil Foods. Nós, depois de tantos anos e tantos desafios, temos um grandioso, que é juntar duas empresas vencedoras, cada uma com mais de 50 mil colaboradores, com 65 fábricas no Brasil, duas no exterior, atendendo a mais de 300 milhões de famílias em 147 países. Esse é o nosso desafio no Brasil Foods e esse é o nosso estímulo. Então eu faço do Furlan minhas palavras, só mais uma vez agradecer a Editora 3, Revista Estudar Dinheiro, todas as autoridades aqui presentes, e estender essa premiação aos nossos diretores que estão ali, aos antigos que conviveram com a gente tantos anos e aos novos que estão se juntando agora. Obrigado a todos! A Estudar Dinheiro premiou os primeiros lugares de 25 setores de atuação no mercado e à noite foi de consagração das gigantes, que colocam o Brasil em destaque no cenário econômico internacional. Nós temos um prêmio que, na verdade, premia não apenas um resultado financeiro, mas também vários outros critérios e aspectos de desenvolvimento das empresas. E eu acho que isso é fabuloso porque você dá um lastro maior da eficiência dessas empresas, não apenas do ponto de vista financeiro delas. Tivemos aqui uma noite fabulosa, com dezenas de presidentes de empresas, várias autoridades, foi realmente uma festa maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto